Este é mais um capítulo da novela envolvendo Cooperativa Delta e Secretaria do Meio Ambiente, CEMAR. Nesta tarde de quinta-feira, nossa equipe esteve novamente na cooperativa para acompanhar de perto o desfecho dessa história, que já perdura por algum tempo. Desta vez, um grupo de técnicos da CEMAR, vindo diretamente da capital, esteve acompanhada por fiscais do CIPAMA, Companhia Independente de Polícia Ambiental. Cerca de sete homens da Polícia Militar aguardavam fora do prédio. A conversa, portas fechadas, com um dos diretores da cooperativa Delta, o senhor Raimundo Cardoso Filho, não pôde ser gravada por nossa equipe. Na saída, técnicos da CEMAR repassam que não tem ordens nenhuma para dar qualquer tipo de esclarecimento sobre o caso. Até parece novela mexicana, mas sem respostas. O parnaibano tenta entender o que, de fato, está acontecendo. Sem nenhuma explicação, continua mais um ponto de interrogação. Nossa equipe não conseguiu obter nenhum tipo de resposta. A única conversa que nós tivemos com um dos diretores da cooperativa Delta, o senhor Raimundo Cardoso Filho, que, segundo ele, disse que irá conclamar uma reunião segunda-feira próxima com toda a imprensa local para esclarecer mais detalhes. Por enquanto, dizem que no Brasil tudo termina em pizza, mas, por enquanto, em Panaíba, com essa história, tudo parece terminar em leite.